O atacante Felipe Viseu voltou a treinar com bola nesta segunda-feira. Ele estava no Departamento Médico desde o mês de julho, tratando um desconforto na lombar e, na sequência, uma lesão na posterior da coxa. O atacante se reapresentou com o elenco do Criciúma após a derrota para o Cuiabá por 2 a 1 no sábado. Viseu deixou o campo no jogo com o Flamengo após sentir um desconforto nas costas, resultado de uma contratura muscular na região lombar. O dia 31 de julho, o clube catarinense informou que ele foi submetido a um tratamento mais intensivo em um hospital de Criciúma para melhora mais imediata da dor. Além de Viseu, o lateral-direito Jonathan também treinou com bola. Ele está se recuperando de uma lesão na panturrilha. O Tigre volta a entrar em campo somente no dia 15 de setembro contra o Palmeiras. A bola rola às 16h de Brasília. Veja também.